Música Eu sou o professor Camilo, da disciplina Mecânica Geral. Vimos na aula passada o método variacional. Veremos agora alguns exemplos de aplicação. Primeiro exemplo, vamos determinar qual o menor caminho entre dois pontos no plano. Está certo? Vimos que o comprimento do caminho entre dois pontos é dado pela integral de d de S de 1 a 2, que era a integral de x1 a x2 da raiz de 1 mais y'2 d de x. Tínhamos colocado essa fórmula na aula passada. Muito bem, colocando, expressando em termos da forma padrão, a gente tem que f de y, y'x é igual a esse integrando aqui, né? É a raiz quadrada de 1 mais y'2 ao quadrado. y' aqui, vale lembrar, né? É d de y, d de x. Para usar a equação de Euler-Lagrange, precisamos calcular as seguintes derivadas. Então, a derivada de f em relação a y, f está aqui, ó. A gente vê que f não depende explicitamente de y, depende apenas de y'. Então, a derivada parcial de f em relação a y é igual a zero. O outro termo que precisamos é a derivada parcial de f em relação a y'. E a função f depende de y'. Então, essa derivada vai dar 1.5 de 1 mais y' ao quadrado elevado a 1.5, está certo? Vezes a derivada de y'2, que é 2y'. Cancelando os dois, então, a gente obtém que a derivada de f em relação a y' fica com essa forma aqui, né? y' sobre a raiz quadrada de 1 mais y'2. Muito bem. A equação de Euler-Lagrange está aqui reproduzida, né? E como esse primeiro termo aqui é nulo, significa dizer, então, que esse segundo termo vai ser nulo, ou seja, a derivada em relação a x de df de x'', de y' vai ser, essa derivada é nula, ou seja, que esse termo, desculpe, esse termo, essa função aqui, né? Vai ser uma constante. Então, a gente fica com y'2 igual a essa constante, 1 mais y'2. Resolvendo para y'2, a gente obtém que y'2 é igual a uma constante. Bom, eu posso tirar a raiz quadrada disso daqui, né? Então, eu tenho que y' é uma constante. Ora, y' é dy dx. Então, resolvendo essa equação, eu obtenho y'x é igual a mx mais b, que é a equação de uma reta. Tá certo? Então, isso demonstra que o caminho mais curto entre dois pontos no plano é uma reta. Nós já sabíamos disso, obviamente, certo? Mas, a gente obteve, fez um cálculo variacional, né? E demonstrou que o caminho, o menor caminho entre dois pontos no plano é uma reta. Bom, o outro exemplo que veremos é o exemplo da braquistócrona, né? Que é o nome da curva que um corpo, uma bola, descreve o menor tempo possível entre ponto 1 e o ponto 2. Muito bem. Então, qual a forma da curva unindo dois pontos a diferentes alturas para que um corpo deslizando sem atrito a percorra no menor tempo possível? Então, aqui eu tenho a representação do plano xy, y dado para baixo aqui, eu vou sair do ponto 1, chegar no ponto 2, e eu quero uma curva de tal forma que o tempo para percorrer essa curva seja o menor possível. Eu podia utilizar outras curvas aqui, tá certo? Por exemplo, a curva, uma linha reta entre os dois pontos, que seria a menor distância entre 1 e 2, mas, não é a que é a mais rápida. Bom, para ir do ponto 1 ou ponto 2, eu posso escrever que, né, esse tempo é igual à integral para ir de 1 a 2 do elemento de curva d de s aqui, né, um elemento d de s, dividido pela velocidade. Precisamos agora escrever essa velocidade em função de y, tá certo? Por conservação de energia mecânica, eu sei que ela tem que se conservar ao longo de toda a trajetória, porque não há dissipação, não há atrito, tá certo? Então, eu obtenho que a velocidade é igual à raiz quadrada de 2gy, simplesmente por conservação de energia mecânica. muito bem. E, né, o d de s, agora, eu vou escrever não em função de d de x, mas em função de d de y, simplesmente por conveniência, tá certo? Porque eu tenho que a minha velocidade está expressa em função de y, então, agora, eu escrevo o elemento de linha em função de d de y, não de d de x. Muito bem. Então, o tempo entre o ponto 1 e o ponto 2 que o nosso corpo leva é dado por 1 sobre raiz de 2g, a integral de 0 a y2 do elemento de linha ao longo daquela trajetória que agora escrevemos em função de d y, dividido por raiz de y que é proporcional à velocidade. Tá certo? Então, agora, nós temos que aquela função f de x, x linha y fica dado como a raiz quadrada de x linha 2 mais 1 sobre raiz de y. É uma função um pouquinho mais complicada do que aquela que já tínhamos resolvido, mas eu tenho que calcular agora essas derivadas da equação de Euler-Lagrange. e o que eu tenho aqui, olha, d de f e d de x vai ser 0, porque a função f não depende explicitamente de x. E aí, d de f e d de x linha, o x linha aparece aqui, então eu tenho que derivar essa função em relação a x linha. Como d de f de x é 0, essa segunda derivada aqui tem que ser uma constante que eu vou convenientemente chamar de 1 sobre 2a. A gente já vai ver a razão para isso. muito bem, resolvendo para x linha, eu obtenho que x linha é igual a raiz quadrada de y sobre 2a menos y. x linha é d de x d de y, então resolvendo essa integral agora, x vai ser igual à integral da raiz quadrada de y sobre 2a menos y d de y. bom, não é óbvio, mas se eu fizer a seguinte substituição de variáveis e chamando y igual a 1 menos cosseno de teta, substituindo aqui nessa equação, eu transformo aquela integral nessa outra aqui, x passa a ser igual a integral de 1 menos cosseno de teta d teta. Essa integral é fácil de resolver e dá a teta menos seno teta mais uma constante. Então eu fui capaz de, utilizando a equação de Euler-Lagrange, obter a descrição da curva x e y em função de um parâmetro teta. Tá certo? Assim, as equações para x e y estão de uma forma parametrizada. Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu soltei o corpo do ponto 1, ele foi até o ponto 2, tá certo? E eu consegui achar a expressão para x e y, né? x e y em função de teta dessa curva, que é a curva mais rápida para ser percorrida. Essa curva tem um nome, né? Historicamente, foi chamada de braquistócrona, que significa, do grego, aquela que tem o tempo mais curto. Essa curva é um cicloide. O que é isso? é a curva descrita por um ponto no perímetro de uma roda de raio A. Então, vamos ver o que é isso. Imagina que você tem aqui uma roda de raio A, então, a roda está aqui, está certo? E essa roda vai girar em direção a x grande. grande. Então, esse ponto 1 que está aqui no raio, ele vai descrever exatamente essa curva aqui. É isso que significa dizer que essa curva aqui é um cicloide, que ela é produzida a partir da revolução de um círculo, acompanhando um ponto no seu perímetro. Muito bem. Essa solução foi apresentada, então, lá no século XVII, e ela tem algumas propriedades interessantes. Uma característica dessa curva é que oscilações em torno do ponto 3, que é o ponto de equilíbrio, o ponto mais baixo dessa curva, elas terão períodos independentes da amplitude. Você se lembra que no pêndulo simples, nós tínhamos feito a aproximação que seno de θ era igual a θ. E nessa aproximação, o período de oscilação do pêndulo era independente da amplitude. Mas lá era uma aproximação. Se eu tiver um corpo oscilando numa curva que é esse cicloide, o período de oscilação vai ser independente da amplitude da oscilação. Ou seja, tanto faz se o meu corpo estiver oscilando nesse limite ou se estiver oscilando nesse limite aqui, o tempo vai ser, o período vai ser igual. Então, isso é muito útil para fazer um relógio, está certo? E, historicamente, vários relógios foram feitos criando osciladores em torno de uma cicloide. Muito bem. Um outro exemplo. Nós já havíamos determinado o menor caminho entre dois pontos, está certo? agora, nós tínhamos assumido que y podia ser descrito em função de x. Ocorre que se eu tiver uma trajetória mais geral do que aquela que nós tínhamos visto, como, por exemplo, esse laço aqui, que vai de 1 a 2, não é possível expressar essa trajetória como uma função de y, uma função y de x, está certo? Então, para poder resolver esse problema de uma forma geral, eu tenho que expressar o x e y dessa trajetória em função de um parâmetro, u aqui no caso. Então, x vai ser um x de u e y vai ser um y de u. Bom, o deslocamento sobre essa curva, então, vamos chamar aqui um d de s, está certo? É, como era antes, a raiz quadrada de dx2 mais dy2. Só que agora, tanto dx quanto dy vão ser expressos em função de u. Então, x' aqui é d de x de u, y' é d de y de u, está certo? E aí, o comprimento da minha curva fica dado pela integral de u1 a u2, a raiz quadrada de x'2 mais y'2 d de u. Está certo? É muito parecido com o que tínhamos visto, apenas generalizamos a descrição da curva no plano. Bom, essa aqui, então, é a integral que eu quero minimizar, está certo? E agora, aquela função f que me permite calcular a equação de Lagrange é um pouquinho mais complicada. O f vai depender de x, y, x' y' e u. Está certo? Então, o nosso trabalho agora é obter x de u e y de u de modo que a distância seja mínima, está certo? Um pouquinho mais complicado do que antes, porque agora eu tenho duas funções desconhecidas. Bom, as funções que procuramos são agora soluções de duas equações de Euler-Lagrange. Não estou demonstrando isso, mas estou afirmando, né? Então, agora eu tenho uma equação de Euler-Lagrange que vai me permitir calcular y de u, x de u e uma equação de Euler-Lagrange que vai me permitir calcular y de u. Está certo? Bom, essa função aqui, f, é simplesmente a raiz quadrada de x' quadrado y' quadrado. Bom, como essa função não depende explicitamente nem de x nem de y, as equações de Euler-Lagrange são simplesmente a derivada parcial de f d de x' e d de y'. É fácil verificar, né? Que essa derivada é x' sobre a raiz quadrada de x' 2 mais y' 2 e que isso vai ser uma constante porque o primeiro termo da equação de Euler-Lagrange é zero, o que garante que o segundo membro seja uma constante. Está certo? Muito bem. Dividindo a segunda equação pela primeira equação, eu posso escrever que d de y d de x que é igual a y' sobre x' é simplesmente c2 sobre c1 e isso é igual a uma constante. Então, lembrando aqui que y' é d de y d de u, x' d de x d de u, essa razão aqui é simplesmente d de y d de x que é igual a uma constante. Essa integral é muito simples e dá a equação de uma reta. Então, eu demonstrei agora para uma curva geral, está certo? Que a menor distância entre dois pontos no plano é uma linha reta. Resumindo o que vimos nessa semana, a gente viu que o princípio variacional que estudamos permite descrever um sistema em coordenadas generalizadas. como, por exemplo, as coordenadas esféricas ou polares cilíndricas. Quando eu falo que x é uma função de u ou que y é uma função de u, isso é equivalente a uma transformação de coordenada. Mas também permite utilizar vínculos do problema para reduzir a dimensão, ou seja, o número de equações que teremos que descrever. vimos que as soluções de Euler-Lagrange permite obter o valor extremo de uma integral, valor máximo, mínimo ou invariante do comprimento ou de tempo para percorrer a trajetória entre configurações do sistema, ou seja, entre o ponto 1 e o ponto 2 da integral. Concluindo, é possível descrever praticamente qualquer sistema em termos variacionais. E historicamente tem sido encontrado aplicações na mecânica clássica, na mecânica quântica, no eletromagnetismo, na ótica, entre outros. assim, encerramos o estudo de cálculo variacional. e aí o o Legenda Adriana Zanotto